Quinta-feira calorosa em Três Lagoas, gente, mínima de 21 graus e a máxima será de 37 graus aqui na nossa cidade. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essas temperaturas altíssimas, né, impactam aí na umidade relativa do ar, que tende a cair. Hoje mesmo começamos com 80% e podemos chegar aí aos 20%. Pois é, gente, é o calor que volta, né, a sua normalidade aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo aqui na nossa cidade. Olha aí, já está aqui no nosso painel imagens aqui, né, de Três Lagoas, tempo aberto, tempo firme aqui em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva, mas previsão de muito calor nós temos sim. Hoje, né, como eu disse para vocês, a máxima é de 37 graus. Amanhã, meus amigos, 39 graus. Pois é, vamos saber como que fica o tempo, então, nas outras cidades que nós sempre falamos aqui, na região leste de Mato Grosso do Sul. Começamos por Três Lagoas, a mínima, então, amanhã já começa nos 23. Máxima, 39. Em Braslândia, mínima de 22 e máxima de 38. E Água Clara, tudo igual, mínima de 22 e máxima de 38 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 23 e máxima de 37. Paranaíba também, mínima de 23 graus e máxima de 37. Em Inocência, a mínima por lá é 20, já a máxima 38 graus. É o calor se aproximando, então, a gente sempre fala dos cuidados, principalmente com a saúde, diante daí da umidade relativa do ar. Então, cuide da sua saúde, tome bastante água, evite exposição ao sol, se você pode, né, nesses horários que estão mais altos. E vamos cuidar aí para que tenhamos uma saúde nesse calor que vai ser insuportável daqui para frente. Tchau.